Opaço, sai daqui e leva o FRI, ajuda externa, o povo condena. Opaço, sai daqui. Chega, basta viver a rasca! Chega, basta viver a rasca! Chega, basta viver a rasca! Trabalhadores precários, patrões milionários! Trabalhadores precários, patrões milionários! Trabalhadores precários, patrões milionários! Passos, porta-zigas para! Toca a emigrar! Passos, porta-zigas para! Toca a emigrar! Faça! Fortas ligas, faça! Foca a imigrar! Faça! Fortas ligas, faça! Foca a imigrar! Faça! Fortas ligas, faça!